Às vezes a gente tem uma renda e quer fazer essa renda render mais, no caso. Quer fazer seu dinheiro render mais e às vezes não consegue. Seja por desinformação ou seja até mesmo por falta de poder mesmo, até porque a renda do brasileiro é muito baixa. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o consultor financeiro Eduardo Miranda, que ele vai dar dicas para a gente de como a gente economizar e como até mesmo investir o dinheiro para que no futuro a gente colha um pouco mais de segurança financeira, né? Isso. Bom dia, Raiane. Bom dia, Chico. A gente vai conversar justamente sobre onde você pode fazer isso, como você pode fazer isso, das formas mais seguras. Eduardo, o que é investir e a partir de quanto eu consigo investir meu dinheiro? Hoje existem contas que já rendem o seu dinheiro automaticamente e esse rendimento estando acima ou igual a Selic, que você já está investindo. Porque o que significa investir? Seu dinheiro está rendendo acima da inflação. E a Selic, ela inevitavelmente vai estar sempre acima da inflação, né? Porque o Copom vai mantendo ela sempre acima. Por isso que a gente está vendo constantemente aumentos da Selic, justamente para ela estar acompanhando sempre um pouco acima. E onde investir, no seu banco, você pode investir ou você pode abrir conta em corretora. Hoje você não precisa mais ter rios de dinheiro para abrir uma conta em uma corretora, você não paga mais taxas. Existem corretoras enormes, internacionais, que é gratuito. Você não paga nada para entrar lá, para ter acesso a investimentos bem mais robustos, bem mais estruturados. Qual a diferença entre poupar e investir? O poupar é você guardar o dinheiro. Aquele dinheiro que sobra, você bota ali no cofrinho, você guarda dentro da sua gaveta, você bota embaixo do colchão, deixa dentro da conta corrente, isso aí é poupar. O investir é esse dinheiro estar aplicado em um produto financeiro. Pode ser a poupança? Pode, mas não é interessante. Por quê? Porque a poupança não é acima da inflação. Então, o seu dinheiro vai estar perdendo poder de compra. Então, você pode procurar um tesouro direto, acima de 30 reais você já consegue investir no tesouro direto. Você pode procurar, como eu falei, contas que rendem atreladas à Selic. Não vou falar o nome do banco aqui, mas bancos digitais, muitos bancos digitais têm essas contas. Então, se você quer dar o pontapé inicial, acho que esse é o caminho mais fácil. Qual é o investimento hoje mais seguro? Porque muitas pessoas têm esse receio de investir o dinheiro e perder. E que a poupança, apesar de não render, é o mais seguro. Existem investimentos seguros hoje? Sim, com certeza. Na verdade, a poupança não é nem o mais seguro. A poupança é mais um... Como ela está dentro da cultura do brasileiro, que é aquele negócio que a avó abre a caderneta de poupança para o neto. Então, a pessoa acredita que ela é a mais segura. Mas não. O investimento mais seguro que existe hoje é o investimento no tesouro direto, que ele é segurado pelo próprio governo. Então, é a maior instituição do país, nosso governo. Então, o mais seguro é lá e a partir de 30 reais você consegue investir pelo tesouro direto. Com essa instabilidade da economia, onde é mais rentável investir? Você falou no tesouro direto, bancos digitais, tem alguma outra forma de investir de forma segura e rentável? Como eu falei, hoje como a Selic está sempre aumentando e hoje a gente está em um patamar histórico, ela está bem alta, hoje está bem rentável o que a gente chama de renda fixa. Que são esses títulos como o próprio tesouro direto, como você vai achar em bancos os chamados CDBs, LCIs, LCAs. Eles estão rendendo muito bem. Mas é interessante que você tenha investimentos também em renda variável. Que é como a gente estava conversando antes. Se você está pensando no longo prazo, é muito interessante você ter investimento em ações, que também não é caro para você entrar. É interessante só que você estude um pouco antes. E hoje a gente tem conhecimento gratuito em todo lugar. No meu Instagram mesmo eu falo sobre ações, como investir em ações. Qual é o seu perfil? É arroba Eduardo Fortes Miranda. Certo. Eduardo, e para a gente hoje a gente vive numa situação que as pessoas estão tentando viver com menos, porque a gente está saindo de uma crise, da pandemia, o desemprego ainda está muito em alta. Como é que a pessoa que está em casa consegue economizar mais, nem que seja um pouquinho 30 reais, 40 reais, para começar a investir? Existem dicas de como trabalhar esse orçamento familiar para reduzir um pouco? Desde a minha estratégia de orçamento, eu utilizo uma técnica que eu chamo de raio-x financeiro. O que é o raio-x financeiro? É como se realmente você fosse bater um raio-x só que das suas finanças, para você entender exatamente para onde está indo cada dinheiro, cada valor ali, por mais pequeno que seja. E ele consiste basicamente em anotar, mas não anotar como todo mundo anota, que é tipo assim, ó, dia primeiro eu gastei tanto, dia dois eu gastei tanto, isso aí não vai lhe ajudar. Porque no final do mês a única coisa que você vai saber é o dia que você gastou mais. Isso aí não vai te ajudar. Anote por tipo de despesa. Ah, isso aqui eu gastei com alimentação, isso aqui eu gastei com transporte, isso aqui eu gastei com meu filho, isso aqui eu gastei com meu cachorro. Bote uma folha para cada tipo de despesa. Se você dividir dessa forma, no final do mês você vai saber, ah, o meu gasto maior está em tal coisa, o meu gasto maior está em tal tipo de despesa. Aí você consegue dividir e achar o gargalo. Certo. Tem alguma informação a mais que o senhor queira passar a respeito desse assunto? Não, a gente está num momento, que até falei isso recentemente no meu Instagram, que é economizar, eu imagino que a pessoa já está economizando de todas as formas possíveis. Por necessidade, nem por instrução, nem por ser educado financeiramente. Então eu acho que a palavra do momento é renda extra. Realmente você, por mais que você tenha um trabalho ali de oito horas por dia, você procurar algo que você consiga fazer nesse resto de dia, nessa noite, que vale render alguma coisa a mais. E para quem quer continuar falando sobre esse assunto ou tirar até alguma dúvida com você, pode repetir o seu Instagram? Pode ficar à vontade, arroba Eduardo Forres Miranda, vai lá, comenta nos meus stories, faz perguntas, eu sempre abro caixinha de perguntas também para responder perguntas lá dos seguidores, tranquilo. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado pelo convite.